A Címbala do Seu Quarto Pois o sono já não tem Vira de um lado pro outro E quer saber de alguém Esse alguém sou eu Que vem te ajudar Deixa eu te amar Deixa eu sentir Quer saber Eu te quero assim Deixa eu querer Você vai ver Que eu amo Só você Deixa eu te amar Deixa eu sentir Quer saber Eu te quero assim Deixa eu querer Você vai ver Que eu amo Só você Eu do meu quarto Vivo Pensando em você A distância nos separa Não dá pra entender Mas se o vento pudesse me ouvir Daria você de volta pra mim Deixa eu sentir Camisa suada Quer saber Quer saber Eu te quero assim Deixa eu querer Você vai ver Que eu amo Só você Só você Só você Só você Só você Eu estou Que eu amo Eu te quero assim O que é isso?